8 e 4 Após o Tribunal de Justiça de São Paulo ter autorizado a concessão do Parque de Ibirapuera na zona sul da capital, a iniciativa privada, o vereador Gilberto Natalini, do PV, disse que vai recorrer da decisão. Segundo o parlamentar, houve fraudes no processo de concessão e é preciso garantir à sociedade a manutenção dos serviços socioambientais do parque. A reportagem é de Inaama Nunes. Embora a empresa Construcap tenha vencido a licitação para a administração do Parque Ibirapuera, o processo estava suspenso desde março, quando o Ministério Público e o vereador Gilberto Natalini entraram com ações na Justiça apontando irregularidades no processo. Segundo Natalini, o promotor de Justiça, Carlos Henrique Prestes, a Prefeitura estava entregando o Ibirapuera à iniciativa privada sem a exigência de um plano diretor que garantisse a preservação da área. Após um acordo de conciliação, ficou definido que a Prefeitura teria um prazo para a elaboração do plano, que posteriormente teria que ser aceito tanto pelo promotor quanto pelo vereador. Após a apresentação do documento, o Ministério Público considerou que as autorações realizadas pela Secretaria do Verde atendiam ao que foi solicitado. Já Natalini afirmou à Rádio Brasil Atual que o processo foi marcado por fraude da empresa Construcap e rejeitou o acordo. Houve muitos problemas durante a confecção do plano diretor. O mais grave, o mais incorreto, o mais duvidoso foi a empresa levar metade da audiência das reuniões para fazer o plano diretor. Eram funcionários da empresa ganhadora da Construcap e, pior ainda, eles foram para as reuniões sem se identificar como empresa. Se identificavam na lista de presença como usuários do parque. Isso, para mim, foi um indício muito forte de fraude no processo de confecção do plano diretor. A empresa tentou enganar as pessoas, foi sob conivência da prefeitura, ela fazer o plano diretor para ela própria cumprir. Isso é um atentado à moralidade pública e é um conflito de interesse muito grande. Na avaliação da juíza Cíntia Tomé, os argumentos apresentados pelo vereador não têm poder de desqualificar o plano diretor apresentado. Igor Pantoja, assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, também discorda da elaboração do plano diretor após o processo de licitação. O que a gente tem achado um pouco estranho nesse processo todo é exatamente a elaboração do plano, por exemplo, do Parque do Irapuera, ter sido realizada após a escolha do gestor, dessa empresa que está prevista para ser a gestora do parque e desses outros parques também na periferia. O certo para você garantir o espírito público do parque e o uso do espaço por esses mais de 13 milhões de pessoas que visitam o Irapuera por ano é de que o governo organiza esse processo de participação social e construa o governo, junto com a população, uma visão comum do que se quer para esses espaços. E não, primeiro você escolhe a empresa e depois que você escolhe a empresa com o valor já fechado é que você vai pensar a utilização. Isso é uma limitante muito importante para o processo e também permite que a empresa coloque ali pessoas de sua confiança para participar desse processo. Então, realmente fica muito complicado você garantir que esse processo foi válido. Para o vereador Natalini, outro ponto que merece ser melhor analisado nesse processo de concessão é o fato da prefeitura ter autorizado um aumento de quase 90 vezes no lucro do Irapuera após dois anos de administração privada. No plano de negócios, a prefeitura diz que quem ganhar a concessão, a partir do segundo ano, pode aumentar a arrecadação do parque de 2 milhões de reais, que é hoje, para 178 milhões de reais. Quase 90 vezes de aumento da arrecadação, mas não explica como isso será feito. Então, a gente não sabe o que a empresa que ganhou a concessão vai fazer dentro do parque para aumentar em 90 vezes a lucratividade do parque, a arrecadação do parque. Por isso, eu não concordei em assinar o acordo perante a juíza, eu não concordei por conta desse forte indício de fraude cometido pela empresa, tolerado pela prefeitura, e também essa falta de esclarecimento do que a empresa vai fazer para aumentar em 90 vezes o faturamento do parque. A Construcap venceu a licitação com uma proposta de 70,5 milhões de reais pela concessão, que vale por um período de 35 anos. Os investimentos previstos ao longo do contrato são de 180 milhões de reais. Além do Ibirapuera, a vencedora também administrará outros cinco parques na cidade, localizados na zona norte, sul, leste e oeste. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.